Fala galera Beleias hoje com mais um vídeo aqui de TheAid Finalmente né No... Acho que na... Lex... Esfale é o Lex Tá, vamos ver né A gente tem que ser atualizado Tô aqui no Sass Certo? O Carlos Sou adulto Tá pra rolar uma manada agora Só... Eu tenho que ser vivo aqui Mas eu acho que não é aqui que vai ser a manada Mas também tem... Tem dois shunts aqui Tem dois strike ali Ali em cima tem uma galera Aquele gelo ali É prêmio, é bote não hein O Sierra acabou de ser reiniciado pro evento Quero ver se eu consigo achar essa manada Mas... Tem uma galera que é de ir vivo Mas eu acho que não vai ser aqui não Esse cara aqui... Vai ver... Sobe... É... 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 2 rex 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 deixa ver se não tem nada aqui vai que tem um raio furioso em volta veste estão laio em cima agora sei o que eu faço se eu ir até 20 acho que eu devo andar aqui então galera até a atualização ficar rodando assim pra mim vai demorar a gente vai esperar que eles vão fazer por enquanto não lançou mais nada ninguém ficou Fala mais nada, ninguém ta jogando né Ninguém ta jogando nesse momento O vogue Não sei onde ai que vai acontecer né O que vocês veem aqui O pig ta Ta alta ainda mas Da pra jogar melhor, a gente fica travando da hora Sumiu pra la Pô esse velhinho ta fininho Eu vou la pra igreja Deixa eu ver o que eu to falando global aqui É um evento Eu to sabendo de herbívoros Só tem TP pros herbívoros Nossa eu queria saber onde que eles estão Tem uma galera ali amanhã Tô estranhando ai O que eu to fazendo ai Tô subindo pro herbívoro Nossa eu queria saber onde que eles estão Tô falando Da visagem de kmsh Você sabe Uma só já era O que eu to fazendo ai Tem aqui zinha ta brava Deixa eu dar um surter Uch Uch Não me botou Não me botou essa bagunça Uch O que foi isso? O que eu posso dizer, né? Vamos pegar, agora eu não sei o que eu faço agora. Eu pego um air viva e pego caído. Vamos pegar um air viva, né? Aí vocês dão uma olhada aqui também, né? Pra quem não conhece, os voos de autélio de escolha aqui, né? Tem os diabos, os galhos, o maia, o pac, o páreo, eu tenho o ceratops. E tem os outros dinossauros lá, né? Como é? O esteve, o camara... Como é o nome dos outros, né? Esteve, camara... Nossa, esqueci os outros dinossauros. São de sandbox. Não, tem mais air viva, né? O puerta... É, o... O anquilo... Só que eles não estão aqui no jeito de jogar, né? Vem de jogar só pegando ovo ou comprando com o RP, né? Que é uma moeda do Discord. Tem aqui o... O track aqui. Beleza. É, pra quem não sabe, é assim o que você pode dinossaur. Botão direito, você gira. Aqui você escolhe a... A cor dele, tem bastante combinação. Dá pra fazer um dinossaur bem legal. Vou ver nos que eu vou logar aqui. Hum... Pra praia. Carrega, carregando que não tem mapa nenhum. É, eu tô perto de onde morri. Se eu subir ali, tem um lago. É só subir ali e eu chego lá. Não tem nada. É, na beira da praia, pra quem é air viva, não tem comida mesmo. Só vai pro centro. Nem do... Daquele lado lá, que tem a torre. Na torre tem bastante comida, mas lá daquela... Do outro lado da praia lá, não tem quase nada de comida. Eu chudei. Não sei, mas tá lotando já. Então galera, deixa eu ficar por aqui mesmo. Queria encontrar... A manada não conseguindo. Fui querer... Brincar com o trike lá, me dei mal. Voei lá, aprendi a voar com o cara. Mas tá bom, né? Porque... Acontece. É, muito obrigado por ter assistido. Se puder se inscrever, me ajuda muito. Se inscreva aí, porque vai ter muito vídeo bom pra sair. Muita... Sério, que vai trazer mais jogo pra gente testar aqui pra ver se vai rodar, certo? Opa. Não para. Beleza? Tamo ficando por aqui. Muito obrigado. Falou.